Namastê, veganismo e espiritualidade de uma maneira muito namastês. Namastê, veganismo e espiritualidade de uma maneira muito namorada. Muito prazer. Vegano. Você é vegano? Como assim? Ah, eu não como leite. Ah, eu não uso produto de origem animal. Ah, eu não ando de cavalo. Em? Depende. Veganismo é uma palavra que começou a ser usada principalmente a partir de 1944. Um tal de Watson. Ele estava dentro de um movimento do vegetarianismo na Inglaterra. E existia um certo incômodo dentro desse movimento do vegetarianismo, de que produtos de origem animal, basicamente, aí o mel ainda não tinha entrado, tá pessoal? Leite e ovos fossem usados pelos vegetarianos. Então, ele, junto com mais de umas 5, 6 pessoas, formaram o primeiro grupo do que veio a ser chamado de vegan. Aquele que começa e termina com o vegetarianismo. Por isso que ele encurtou vegetarian, que é uma palavra em inglês, pegou o início e o final e formou uma palavra nova chamada vegan. Ok? De 44 a 50, o Watson propôs, junto da sociedade deles, um novo movimento vegetariano, aonde as pessoas, pela sua própria consciência, que se incomodassem com os maus tratos dos animais. Mas não principalmente que se incomodassem com os maus tratos dos animais e, principalmente, quisessem cuidar melhor da sua saúde, aderissem a uma nova forma de vegetarianismo, que ainda era simpático ao vegetarianismo. Por volta de 1950, um cara chamado Cross, digamos assim, entrou no movimento e transformou ele radicalmente. No sentido de que a política dele, de direitos dos animais, que ele já trazia da vida dele, fosse trazido para dentro do veganismo. Aí, se vocês quiserem, digamos assim, ver os detalhes disso. Se você botar no Wikipedia, não vai funcionar. Porque o Wikipedia ainda tem a versão do veganismo como sendo naturalmente um movimento de direitos dos animais. Coisa que o veganismo, a princípio, não necessariamente é. Mas, atualmente, praticamente é sempre. Certo? Tem um site que é Vegan Society e tem um movie no YouTube que é You're Not Vegan. Não tem isso em português. Então, a ideia de falar um pouco isso é porque é disponibilizar essa informação em português. Então, o veganismo, no início, era basicamente uma postura de saúde. E a gente vai ver que o veganismo é, muitas vezes, definido a partir de saúde, muitas vezes definido a partir de direitos dos animais, um veganismo ético. E um veganismo ambientalista. E a gente hoje vai conversar sobre um veganismo espiritualista. Que é o que a gente vai falar sobre a Himmelsen. Então, em 1950, houve um takeover daquela organização, de uma pessoa que tinha uma agenda política própria, que era a proteção dos direitos dos animais. Isso inclui não fazer vivissecação de animal em laboratório ou para estudos. Isso inclui você não andar de cavalo. Isso potencialmente inclui você não ter gato e nem cachorro em casa. Isso inclui, por exemplo, que é uma definição assim que normalmente os veganos falam. Ah, mas os cachorros são seus amigos. Por que você come o porco? Então, existe uma linhagem de vegano mais radical, que é você não deve ter nenhuma relação de especificismo em relação aos outros animais. E ter cachorro em casa inclui isso. Não estou defendendo isso nem sendo contra. Eu só estou dizendo que veganismo é uma palavra larga. E você pode ser vegano de várias formas. O da pessoa do teu lado é ser um vegano de uma forma bem diferente da sua. E não necessariamente a gente precisa brigar. Por isso que a gente começou com o mantra que a gente começou hoje. Bom, aí de 50 a mais ou menos 54, o CROSS imprimiu nessa, digamos assim, organização vegana original, uma ideia de que os veganos, eles não são só pessoas que não comem produtos de origem animal. Aí o mel já estava incluído. Mas eles também não vestem couro. Eles também não usam cosméticos. E isso chega a um extremo de, se aquela empresa, em algum produto, usa algum tipo de animal, ou faz algum tipo de teste com animal, você não deve usar nenhum produto daquela empresa. Que é a ideia do veganismo ético. Certo? Não é só sobre aquele produto. Então, não é só você chegar lá e ver se tem aquele no Besouro, lá no Danone, qualquer coisa assim. Você tem que saber toda a história daquela empresa, para você tomar uma atitude política em relação a cada compra sua. Ok? Então, essas são versões de veganismo mais críticas, mais engajadas. Como, por exemplo, durante um certo momento é a PETA. Alguém aqui conhece a PETA? Sabe o que é a PETA? É uma organização vegana, que tem o principal objetivo de chocar as pessoas do como é trágico, violento, cruel, inumano, absurdo, a forma como os animais são criados para serem comidos pela sociedade industrial. Ok? Depois de 54, o Cross, de alguma forma, estava falindo o veganismo. Porque ele estava com um discurso radical demais para os vegetarianos aceitarem. Aí, teve, digamos assim, um movimento que nos Estados Unidos o veganismo estava começando a bombar. Principalmente como uma questão de saúde. E o veganismo, digamos assim, da Vegan Society, que é, digamos, a fundadora desse termo, voltou a ser um veganismo mais de saúde. E não tanto um veganismo ético. Ao longo do tempo, isso flutuou. Certo? Só que o mais importante é que ao longo do tempo, um outro veganismo surgiu. Que é o veganismo, que não é exatamente nem o de saúde e nem o ético. É um veganismo ambientalista. Onde a questão, por exemplo, na palestra que a gente teve hoje de tarde, a tua pegada de gás carbônico, teu ecológico ou footprint. Esse é um terceiro tipo de veganismo. Não é que você precisa ser só um ou outro. Você pode ser dois e não ser três. Você pode ser A, C, E. Não precisa ser tudo. Certo? Mas são formas diferentes do veganismo se expressar. Esse terceiro veganismo começou a acontecer principalmente depois da década de 80. Onde a questão ambientalista se transformou em uma questão principal. Por conta do buraco da camada de ozônio, porque tinha acabado a Guerra Fria, etc. Mas, no geral, o veganismo tende a se expandir filosoficamente. Em momentos onde a cultura, no geral, está em transformação. Isso foi em 45. Isso foi em 64. Isso foi em 80. E isso, de alguma forma, foi em 2005. A quarta etapa do veganismo, que não é o veganismo, digamos assim, ambientalista, é o veganismo comercial. A gente está aqui para formar uma nova sociedade. E a principal forma de fazer isso é parando de brigar contra o capitalismo. É transformando o veganismo, de alguma forma, num negócio. E desde 2005, isso, de alguma forma, entrou dentro da União Europeia. Em 2010, isso foi meio que promulgado. E o veganismo se transformou num grande negócio. Por que não é um grande negócio? Porque ele tem uma das coisas que as pessoas que trabalham com marketing, economia, administração, mais adoram. Que é a especificidade do consumidor. Então, uma coisa que a Nike gasta toneladas de dólares, Coca-Cola, qualquer coisa que você imagina, é para transformar aquele produto em único. Você tomando um refrigerante vegano, você é completamente diferente de você tomar qualquer outra coisa. Não importa se você está falando de refrigerante. É claro que a gente aqui não vai estar falando de consumo de carne. Mas, assim, dentro do que o veganismo não, digamos assim, é frontalmente contra, você cria uma oportunidade de ter restaurante vegano, de ter pousada vegana, de ter alimento para o seu cachorro vegano. Tem tudo vegano ali. Então, desde 2005, como marco, assim, arbitrário, nada muito do que tenha um evento histórico muito importante para isso, o veganismo está numa nova fase, que é o oba-oba. Ah, eu sou vegano, eu não tenho a menor ideia de onde isso veio, mas eu acho o máximo essa história de não comer bichinho. Não tem problema. É uma fase tão válida quanto qualquer uma das outras. Mas, desde então, o veganismo perdeu muito da caracterização política ativista que ele ganhou na segunda época dele. Então, para quem chegou agora, a gente está fazendo, assim, um paginadão de quatro épocas do veganismo. A época do veganismo, digamos assim, ainda vegetariano, onde a questão era mais o leite e o ovo, que tinha saído de cena. O mel ainda estava incluso. O veganismo, a princípio, na segunda etapa, que era extremamente radical, até andar em cima do cavalo, era considerado um, digamos assim, assinte à liberdade dos animais. Isso, hoje em dia, significa não ter cachorro, nem gato em casa, nem vagarto, nem tartaruga, nem peixinho, nem nada. Essa fase, normalmente, não cola muito, mas, às vezes, dá um impacto na sociedade. Solta aqueles filmes que marcam época vegana, que seja a Ilha das Flores, que seja o que for, que você olha assim e fala, meu Deus, eu nunca mais vou comer carne na minha vida. Ou tomar leite, certo? Aí, a terceira fase foi, peraí, a gente não pode ser tão radical assim. É melhor a gente ir pela via do ambientalismo. Ser vegano é legal, porque você protege o meio ambiente. Porque não só a questão do consumo de carne, mas o consumo de... Para você criar o leite, você também tem impacto ambiental, etc. Então, é, digamos assim, uma nova configuração do discurso ambientalista. Não que você tenha que ser contra o vegano saudável, mas isso, digamos, vai ganhando camadas ao longo da história. E a quarta camada é o vegano business, onde a gente tem uma nova forma de ação, que é fazer com que pessoas trabalhem ganhando dinheiro com o veganismo, o que há 50 anos atrás era absolutamente impensável, ainda que desde 1850 tivessem empresas falando assim, a gente não faz calçado de curva. A gente faz calçado com outros materiais que não, digamos assim, maltratam os animais. Estamos vivos até aqui. Alguém com alguma pergunta muito preemente que não dá para aguentar até o final da apresentação, levantei as mãos, senão eu sigo adiante. Um, dois, três e... Sigo adiante. Então, por que ser vegano? Peraí que eu tenho que dar pausa aqui. Senão depois na edição, galera... Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.